Venha conhecer mais um vídeo do Megan Taylor, onde ela estará te mostrando uma fábrica de pelúcias. Tchau, 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 tchau. Olá! Olá! O que é isso? Oh! O que é isso? Megan Megan? Megan, meu nome é Debi. Então eu vou pegar isso e você vai chegar em cima e você vai chegar em cima. Ok. Você vai chegar em cima? Eu posso! Ok, olha a sua face. Eu estou. Ele está ficando com você. É uma garota ou uma garota? Uma garota. Então eu vou pegar isso. Você tem uma garota? O que é? E é na sua garota. Você tem uma garota. E nós vamos colocar uma garota em sua garota. Você tem que fazer o que você quer. Ela se sente bem. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Deixe sua curtida aí, porque estamos deixando aqui o nosso Sugar Splash. Até a próxima. See you next time.